Eu te amo muito, 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 muito mesmo. E que bom que eu te reencontrei, porque a gente tá juntos de novo. Como amigas. Mas juntas. E dessa vez, você. Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, nunca viu, nem de perto o nosso abraço. Quer saber que se dane esse povo todo, nosso amor não precisa de plateia. Do nosso jeito, fica tudo certo, o povo curioso, deixa a gente quieto. Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas, o que a gente sente está acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós respeita. Se até as nossas brigas são perfeitas, o que a gente sente está acima de qualquer suspeita. Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós respeita. Nós respeita.